Então toda essa área aqui como vocês estão vendo já foi ela desocupada no bairro do Montanjo Onde há o risco de colapso é justamente nessa região aqui do lado esquerdo e do lado direito Eu vou tentar aproximar para vocês verem as fissuras Então ali você começa a ver algumas fissuras Aqui nessa parte central e um pouco aqui do lado direito Isso é importante para quê? Quando você olha outras regiões não existem essas fissuras Isso significa dizer pelos estudos e pela literatura Que muito provavelmente a área atingida é essa circunferência aqui A área está toda evacuada Então não tem ninguém, absolutamente ninguém aqui Vocês podem perceber ainda maquinários, caminhões, máquinas Elas estão todas aqui, mas não tem nenhum trabalhador A gente está fazendo todo o reconhecimento da área Não tem ninguém por aqui O nosso objetivo principal é salvar vidas E responsabilizar Braskem Pelo crime, por todos os danos cometidos contra a nossa cidade A Braskem precisa ser responsabilizada Música 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 Música